Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, três top fundos imobiliários pra você levar pra sua aposentadoria, pra você se aposentar. Imagina você aí dormir, ganhar dinheiro dormindo, dá pra ganhar dinheiro dormindo, e acordar gastando. Quer dizer, durmo, tô ganhando dinheiro. Acordo, tô gastando. Sim, isso se chama renda passiva. E você ganha isso com quem? Investindo em fundos imobiliários pra sua aposentadoria. Investe, reinveste, vai fazendo o efeito bola de neve, investe ali nos fundos imobiliários, reinveste. E no futuro isso aí vai te deixar tranquilo, tranquila, ganhando renda, ganhando um dinheiro por mês sem você fazer nada, ok? Então, vamos conhecer um pouquinho dos fundos imobiliários que eu trouxe aqui hoje. Antes de mais nada, meu amor, se esse canal faz sentido pra você, se você gosta de estar aqui, poxa, Carol, muda a minha vida, dá o seu likezinho, dá like, porque você me ajuda muito a fortalecer esse canal, as pessoas chegarem até esse vídeo. Então, como forma de agradecimento, eu peço o seu like. Quem caiu aqui, poxa, Carol, caiu a primeira vez. Já vem aqui e se inscreve pra você ver os vídeos que estão pra trás, e também pra você ver os vídeos que virão pra te ajudar a investir melhor. E ativa aqui o sininho para as novas notificações. Quando chega um vídeo novo, opa, já sei, vou lá assistir. Tá certo? Vamos falar um pouquinho do nosso primeiro fundo imobiliário, que é um queridinho da minha carteira, que vai comigo até o final. Quem é ele? É o HGLG11, um baita fundo no setor aí de galpões logísticos. Agora, vamos dar uma olhadinha? Rê, põe pra mim na tela o Investidor 10, que aliás é um site super prático de avaliar. O que a gente vê aqui? Cotação, olha lá, R$164,53. Ele pagou um bom dividendo, tá gente, no bolso aí, 10,03%. PVP em 1,08. Liquidez diária, excelente, 4,90 milhões, acima de 1 milhão. E valorizou nos últimos 12 meses, 12,34%. Volta pra cá. O que é PVP? Pessoal, imagina que você tem uma casa, tá certo? A sua casa, vale, tá avaliada em R$200 mil, só que você está oferecendo ela por R$100 mil, ou seja, está com desconto de R$200 por R$100. Isso é o P sobre VP. Quando esse P sobre VP está baita de 1, significa exatamente essa situação, que o fundo está descontado, tá sendo vendida a cota por menos do que vale. Agora, se a sua casa vale R$200 mil e você vende por R$200 mil, o preço está justo. Tá certo? E é o P sobre VP, se está em 1, está justo. Acima de 1 significa que a sua casa vale R$200 mil e você está vendendo por R$250 mil, ou seja, está mais cara do que vale o PVP acima de 1. O que a gente vê aqui no HGLG? O PVP está acima de 1, 1,08. Mas aqui nós estamos falando de ótimos fundos para aposentadoria, tá certo? Então, o PVP desse fundo, dificilmente você vai ver ele muito baixo. Por quê? Porque ele é um ótimo fundo para carregar para aposentadoria. para longo prazo, tá certo? Liquidez diária, R$4,90 milhões. O que é isso, Carol? Esse fundo, essa cota, ela é líquida. Ou seja, se você precisar hoje, ela tem liquidez, ela é vendida rapidamente. E sim, acima de 1 milhão, liquidez diária, tem bastante gente negociando. E com toda a situação que a gente está vivendo, o fundo continua valorizando nos últimos 12 meses. Olha lá, 12,34% para cima, tá certo? Continuando, a gente vê aqui nos últimos 5 anos, recoloca para mim na tela, olha lá o fundo, ele tem uma boa cotação, ele dá uma caída em 2020, a gente sabe, o período da pandemia, eu sempre falo isso aqui, mas ele já voltou ao normal, olha lá como ele oscila menos que outros fundos. segmento logístico, né, galpões, as empresas vão continuar usando galpões. Tipo de gestão ativa, atenção aqui, tem muita gente que me pergunta, o que é gestão ativa? O gestor, o cabeça, o grandão que está ali por trás, ele pode sim mexer nos galpões para buscar mais rentabilidade. Poxa, eu quero vender esse galpão, eu quero comprar aquele ali. Ele pode fazer isso para tentar superar a rentabilidade. Tem uma taxa de administração de 0,6% ao ano. Carol, mas aí vai vir descontado? Eu recebo meu aluguel, meu dividendo ao mês e ainda tenho que pagar a taxa? Não, meu amor, porque já é descontado esse valor anual antes de você receber os seus dividendos, tá certo? A vacância do fundo atual, 20%. O que é vacância? É o quanto do imóvel está vago, tá certo? Um zero, melhor. Carol, é desesperador? Não, vai voltar para mim, esse fundo é excelente, é queridinho da minha carteira, muito dificilmente vai ficar em 20%. Eu não vendo. Tá certo? Eu gosto do fundo. Olha lá, tem um valor patrimonial grande de 3,58 bilhões, é muito dinheiro, e pagou rendimento no último aí de 1,10 real. Descendo aqui, a gente vê, põe para mim, Renatela, por favor, a gente vê o dividend yield, olha lá, nos últimos 5 anos, sempre remunerando, tem picos aqui, mas sempre remunerando os cotistas. e a lista de imóveis, esse fundo é de bem diversificado, tem bons ativos, olha lá, a gente tem 11 em São Paulo, 3 em Minas, 2 no Pernambuco, 2 no Rio e 1 em Santa Catarina. Em descendo, eu quero saber quem são os inquilinos, tem Gerdau aqui do Rio, Itupévo em São Paulo, Master Offices aqui em São Paulo, Galpão Cone G06 em Pernambuco, quer dizer, condomínio SJC ali em São Paulo, tem aqui Volkswagen, Vinhedo, ou seja, volta para mim, eu trouxe aqui pessoal, o fundo, detalhes bons e grandes do fundo, mas eu não trouxe ele completo para você, por quê? Porque você tem que estudar, vai na relação ali dos investidores, veja o fundo, é importantíssimo que você saiba o que está acontecendo dentro do fundo, por quê? Vem uma notícia relevante, você tem que estar atento. Então, veja, coloca lá HGLG, veja tudo, mas eu trouxe aqui bastante detalhe para você. agora vamos falar o nosso segundo fundo imobiliário que a longo prazo para aposentadoria é o KNCR11. Vamos dar uma olhadinha aqui nos dados? Olha lá, KNCR11. Vamos dar uma olhadinha, Rê? Põe para mim, por favor, investidor 10, olha lá, cotação, R$95,10, olha lá, pagou um dívida em dia de 12 meses, nos últimos 12 meses, de 14,30%, o PVP ainda abaixo de 1, 0,94, mostrando que está barato, liquidez diária em 10,05 milhões, uma baita de uma liquidez, e continua subindo a valorização ali, 8,48%, nos últimos 12 meses, Renanzinho, mantém aí, olha lá a cotação desse fundo, nos últimos 5 anos, ele cai em 2020, cai, mas não cai despencando, igual outros fundos que despencaram mais, e agora já volta a subir, o valor ali, da cota. Grupo Quineia, excelente, Grupo Resiliente, fundo do tipo papel, ou seja, para longo prazo, tá gente, não é compra e venda, compra e venda, quando o papel está ali, quando volta, não, é para longo prazo, a gestão também é ativa, ou seja, pode sim mexer ali nos, nos papéis, nas dívidas, para buscar maior rentabilidade, tem uma taxa de administração, que é 1% ao ano, e está aqui o valor patrimonial, 5,76 bilhões de reais, também pagou, último rendimento aí de 1 real. Vamos dar uma olhadinha nos dividendos? 5 anos, olha, a gente vê o dividendio de médio, né, 7,72% e o dividendio de atual, 14,3%, volta para mim. Carol, mas o médio é muito abaixo do atual. Pessoal, nós, atenção aqui, não veja só pelo dividendo, aqui eu estou falando de um fundo bom, um fundo na minha visão, redondo, por quê? Às vezes você vê aquele fundo pagando um baita dividendo, ah Carol, mas você fala isso sempre, eu vou continuar falando, porque tem um monte de gente que erra aqui, ah, eu vou investir, está pagando altos dividendos, o fundo bom, calma, veja o histórico daquele fundo, veja a situação do fundo, veja os fatos relevantes, não compre, ah, fundo de papel, tem um monte de gente que fez isso, agora, vou investir porque está pagando ótimos dividendos, aí tem problema no fundo, saibem mesmo, então esse fundo é um fundo muito bom, e para longo prazo, tá certo? Agora vamos falar de um fundo que é queridinho também da minha carteira, mas antes eu quero falar para você, meu amor da comunidade, eu vivo de dividendos, está certo? Essa comunidade é minha, é uma comunidade criada para vocês que estão aí, com conteúdo completasso, aqui eu trago algumas informações, mas tem dados muito mais completos, então você aí que fala, poxa, eu quero começar a investir, eu quero pensar na minha aposentadoria, é para mim essa comunidade? Sim. Carol, eu já estou ali no intermediário, eu quero escolher as melhores ações, melhores fundos imobiliários, é para mim? Sim, está certo? Você vai ganhar ali, você tem alguns bônus, você vai ganhar uma planilha de organização financeira completassa, por quê? Precisa saber o quanto você está ganhando, o quanto você gasta, para aquele dinheiro que sobrar, opa, eu vou investir, você vai ganhar uma planilha de rebalanceamento de carteira, para saber justamente, estratégia a sua carteira nesses momentos, a gente tem ali uma economia diferente e tal, para você saber exatamente como rebalancear, automática, perfeita, tá? Você vai ganhar um ano de acesso exclusivo ao aplicativo Aqueloo, que é um aplicativo que vai te facilitar e muito, a declarar impostos aí da renda variável, de ativos da renda variável, da Receita Federal, porque você vai ter que fazer isso, senão o Leão te pega, então você tem que fazer, e o Aqueloo te facilita e muito de forma simples. E vai ganhar o quê? é uma carteira recomendada, de fundos imobiliários e ações, eu sei que tem gente que não tem tempo, muitas vezes não tem aquele tempo para estudar, ou está começando com pouca grana ali, se mexer, está mais do que certo, vai ganhar, tudo isso na comunidade, eu vivo de dividendos. Então, está aqui embaixo, a comunidade, o preço está super honesto, tá gente? É um preço super bom, está aqui, clicou no link, já vem para a comunidade. Agora, eu vou falar o último fundo, que eu gosto muito, inclusive, que é o XPML11, esse fundo é de tijolo, do tipo tijolo, investe em imóveis propriamente físicos, e está em foca só no setor shopping center, ok? Vamos dar uma olhadinha, olha lá, XPML11, a cotação hoje, na data de hoje, R$103,73, pagou um dividend yield, mesmo sendo shopping, que sofreu aí nos últimos 12 meses, 8,68%, PVP está em 1,08, atenção aqui, estava barato, há 3, 4 meses eu falei, está barato, já subiu aqui em 1,08, estava abaixo de 1. liquidez diária, 3,79 milhões, uma ótima liquidez, e valorizou aí nos últimos 12 meses, 19,02%, mantém aí Renanzinho a cotação, que a gente vê no vídeo, 5 anos, a gente vê que ele, vem, toma uma porrada aqui em 2020, os shoppings sofreram muito, na pandemia, mas o shopping continua sendo entretenimento no brasileiro, e olha lá, já vai voltando, graças a Deus, vai voltando ao normal, agora volta para mim, Carol, os shoppings vão acabar, Carol, vou vender fundo de shoppings, que eu tenho muita gente falar isso, ai, veio a pandemia, infelizmente, sim, tivemos muitos problemas, mas gente, o shopping continua tendo cinema, o shopping continua sendo entretenimento, praça de alimentação, serviços, e tem outra coisa, tem muita gente que prefere comprar, provando a roupa, né, gosta de ir na loja, tem um carinho pela loja, quer ir na loja, então, vai voltando ao normal, a gente já está vendo os shoppings com movimento maior, tá, então, eu sempre falei, não, eu não vou vender, inclusive, estava abaixo de um, falei isso há três meses atrás, que eu estava enchendo o carrinho, e agora já subiu, aí, um pouco o preço, mas para o longo prazo, gosto, acho o fundo muito bom, então, está lá, o segmento shopping, como a gente falou, fundo do tipo gestão ativa, também eu gosto de gestão ativa, taxa de administração, 0,55% ao ano, e a vacância em 4,50%, para mim, já esteve muito maior, essa vacância aqui, já esteve muito mais vaga, tem um valor patrimonial, de 2,04 bilhões, e também pagou, aí, o último rendimento, de 80, 0,80 centavos, olha lá, Renanzinho, coloca para a gente, a gente vê aqui, nos 5 anos, sempre pagou o dividendo, claro, em 2020, infelizmente, fica sem pagar, ali, no momento, já volta a pagar, e olha lá, o dividendo de médio, em 5 anos, 6,08%, o atual, 8,68%, já volta a pagar, mais, aí, volta para cá, mesmo com a situação, que os shoppings, ainda estão enfrentando, quer dizer, em 2020, os shoppings, tiveram que fechar a torneira, e não distribuíram dividendos, quem segurou, quem soube ter, né, estrategiar, manteve, porque agora o fundo, já volta ao normal, e você aí, me conta, você investe em algum desses FIIs, o que você acha, qual desses 3, você prefere, comenta aqui embaixo comigo, o invisto, prefiro tal, tem esses fundos, eu quero saber, tá certo, meu amor, comenta aqui embaixo comigo, e também vou deixar um card, aqui para você, tá certo, para você estudar, olha aqui para mim, encher o carrinho, sim, de fundos imobiliários, aí no mês de maio, vou deixar aqui, para vocês esse card, quais serão esses fundos, imobiliários, quer saber quais são, será que você fez isso, será que não, tá aqui, tá completo, veja lá, coloquei dinheiro, e enchi o carrinho difícil, tá certo, meus amores, um grande beijo de luz, eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui,